Tá chegando a hora! Vamos dar um oi pra quem deixou saudade numa das novelas de maior sucesso dos últimos tempos. Boa noite, Dona Carminha. Oi, Nina! Oi, Carminha! Oi, família do Tufão! Oi, galera do Bairro do Divino! Oi, Turma do Lixão! Oi, oi, oi pra todo mundo! A gente tava morrendo de saudade! Dia 7, Avenida Brasil. Vale muito a pena ver de novo. Tá esperando o quê? Me serve! Oi, oi, oi!